E aí E aí gente, tudo bem com vocês? O que eu falei é o Curvo, trazendo mais um vídeo E mano, antes de começar o vídeo, eu queria prestar as minhas condolências aqui aos familiares Eu realmente espero que essas pessoas consigam achar paz de alguma forma Eu não sei se isso vai ser possível, mas eu espero que aconteça E também a todos os envolvidos, né? Porque assim, tiveram vítimas fatais Mas cara, uma criança que tava ali na escola no momento, velho Com certeza mudou a vida da pessoa, sabe? Com certeza, então assim As vítimas são todos os envolvidos, né? Não são só os que levaram um tiro ou os que foram feridos ou até mortos, né? Eu tô acompanhando o caso aí pela internet, né? E eu acabei vendo algumas coisas E eu fiquei um pouco preocupado com essas coisas Porque assim, ainda tem muitas pessoas que acreditam que esse lance da pessoa violenta e tudo mais Tem uma ligação com jogos, entendeu? Com jogos violentos E assim, esse é um assunto delicado É um assunto delicado que envolve muitos aspectos Mas assim, adiantando um pouco Eu vou deixar aqui na descrição Vários links sobre vários estudos feitos Justamente sobre essa ligação do videogame com a violência Eu vi algumas pessoas botando a culpa até no COD Tipo assim, falando que jogos de tiro e esse tipo de coisa Eles influenciam as pessoas Mas cara, não influencia Já foi comprovado Existem vários estudos O videogame não influencia no comportamento violento Uma pessoa normal que joga um jogo violento Ela não vai ficar mais violenta por causa daquele jogo, entendeu? O que que acontece? Essas pessoas que tem algum tipo de problema psicológico Elas já são pessoas violentas por natureza, entendeu? E aí, em detrimento disso Elas jogam jogos violentos Assim como elas consomem outros tipos de violência Em forma de filmes Em forma de séries Em forma de livros Entendeu? Então assim, o que as pessoas precisam entender É que o videogame Ele é uma arte, certo? Ele é uma expressão artística Assim como filmes Assim como diversas outras coisas Você tem um trabalho musical no jogo Você tem um trabalho visual Você tem um trabalho de enredo Então assim O videogame, ele engloba várias coisas, entendeu? Várias artes Ele não é uma coisa separada, entendeu? Então assim, as pessoas precisam tomar muito cuidado Porque parece que nesse momento Estão buscando alguma coisa pra colocar a culpa Entendeu? As pessoas estão desesperadas Tentando achar uma motivação Tentando falar por que que eles fizeram isso E tipo assim Não faz o menor sentido Você querer culpar videogame Querer culpar jogos Visto que Existem diversos e diversos estudos Comprovando que não tem relação nenhuma E tipo assim Se tem uma coisa Que dá pra gente culpar Aqui nesse momento Eu imagino que seja A desconexão Provavelmente esses garotos Eles eram muito Desconectados Tanto socialmente Como até na família, saca? Tipo assim Pelo que eu vi da família do menino Parece que era uma família muito problemática E cara Quando você vai juntando Todos esses fatores Tipo assim Eu vi algumas informações Falando que ele sofria bullying Eu não sei se é verdade ou não Mas vamos imaginar Que ele sofria bullying realmente Imagina um menino que sofria bullying Que parou de estudar Por causa de bullying Ele já tá desconexo ali Da sociedade Do mundo dele Porque o mundo dele Deveria ser a escola Deveria ser os amigos ali De certo ele não tinha amigos Não sei Então assim Imagina essa desconexão Que ele já sentia Aí ele devia se sentir desconexo Dentro da família Que piora já a situação completamente Eu imagino que ele não devia ser Uma pessoa espiritual também Não devia ter uma educação espiritual Então assim Desconexo espiritualmente Cara O menino tava solto no mundo Saca Então tipo assim Junta tudo isso Junta tudo isso Junta uma romantização Que tá rolando agora Com esses casos de massacre Lá Os casos dos Estados Unidos Cara Eu acho isso tão bizarro Mas tem muita gente romantizando E tentando reproduzir Vai juntando essas coisas Vai juntando problema psicológico Problema familiar Problema com a sociedade Véi Chega um ponto Que tipo assim Eu imagino que ele já Ele já não tava mais nem aí Não tava ligando pra nada Então Aí acontece Esse tipo de coisa Infelizmente Então assim Não culpem Os jogos Isso não é culpa dos jogos Se você ver alguém Falando que é culpa dos jogos Tenta conversar Tenta mostrar pra pessoa Que isso não é verdade Se você digitar no Google Videogame e violência Você vai achar assim Um monte de artigos Todos falando Que não existe relação Então se você ver alguém Falando isso Abre lá o Google Na hora Pega lá um monte de artigos Tem artigos de várias universidades Entendeu? Estudos mesmo E aí você mostra pra pessoa Falar Olha aqui Não é bem assim Isso acontece porque as pessoas Elas têm problemas já Não é o videogame Que vai gerar esses problemas nelas E um outro argumento Que vocês podem usar também É o seguinte Cara Quantos milhões De pessoas Jogam videogame Muitos Muitos milhões Certo? E muitos desses milhões De pessoas Jogam jogos violentos Pega o O COD aí Do ano passado Que eu vi algumas pessoas Culpando o COD Por isso Pega o COD Do ano passado O Black Ops Cara Quantos milhões De cópias Esse jogo não vendeu? Eu chuto aí Na casa dos 10 20 milhões Saca? E aí Esses 20 milhões De pessoas Ficaram mais violentas? Tipo assim Esse argumento Não faz o menor sentido Saca? Pessoas violentas Consomem conteúdo violento Certo? Pessoas normais Que consomem o mesmo conteúdo Elas não vão ficar mais violentas Se eu assistir um filme De pancadaria De bomba De tiro Eu não vou sair por aí Querendo matar o povo na rua Entendeu? Não é assim que funciona Aí tem gente Que fala Ai mas as crianças Em desenvolvimento Cara Eu fui uma criança Que jogava sim Videogames violentos Eu jogava GTA Cara Eu dava tiro na rua No GTA E eu nunca fui uma pessoa Violenta Eu nunca briguei Assim na escola Em lugar nenhum Nunca me envolvi Em confusão Nunca gostei Desse tipo de coisa E os próprios estudos Que eu linkei Aí Eles são estudos Feitos durante décadas Então tipo assim Eles pegaram sim Crianças Colocaram Pra jogar videogames Violentos E concluíram No final Que elas não ficaram Mais violentas Por causa disso Então por favor Antes de propagar Esse tipo de informação Vamos tentar Dar uma pesquisada Vamos tentar Dar uma pensada Porque é muito fácil Pegar um caso desses E chegar e falar Ah isso aí é culpa Dos jogos Isso aí é culpa Do COD Jogo de tiro Ele aprende lá É muito fácil Fazer isso Agora quero ver Ir atrás da situação Familiar do menino Ir atrás da situação Social dele Cadê os amigos dele Por que ele não tem amigos Será que esse menino Já não dava indícios De alguma De alguma situação Violenta De que ele tinha intenção De fazer alguma coisa Cadê o acompanhamento Psicológico Das escolas Por que que uma criança Dessa nunca teve acesso A esse tipo De ajuda Então gente É Eu queria falar Sobre isso mesmo Comentem pra mim A sua opinião Sobre o assunto O que que você acha Que aconteceu Por que que você acha Que aconteceu Dessa forma Pra encerrar Eu só queria falar Uma coisa aqui Eu não sei se esse caso Tem realmente a ver Com o bullying Certo Eu não sei se essa informação Foi confirmada ainda Mas de qualquer forma Eu acho que é um assunto Que vale a pena Ser discutido Não Sério Eu já Eu já sofri bullying Muito tempo Por muito tempo mesmo Eu já pratiquei bullying Porque assim Você bem que fica Grilado E quando você vê Uma pessoa Que você tem como Fazer aquilo Você vai lá e faz também Então tipo É um ciclo Vicioso Saca É um ciclo Vicioso E precisa ser Quebrado Eu acho que a escola É um lugar Que devia ser Devia ser um lugar Pra você aprender Pra você fazer amigos Pra você interagir E não pra você Preocupar Se alguém Vai te xingar Ou não Saca Então cara Se você Tá recebendo O bullying Procura ajuda Sério mesmo Procura ajuda Nem que seja Alguém pra conversar Na internet Procura ajuda Da sua família Ajuda na escola Com certeza Vão dar uma atenção Maior Pro seu caso Certo E se você Tá do outro lado Praticando o bullying Cara Pode ser que você Se sinta bem Fazendo isso Certo Porque de certa forma O ser humano Ele tem Esse lance De diminuir os outros Pra se sentir melhor Mas cara A longo prazo Isso não vai te trazer Benefício nenhum Saca Você zoar O seu amiguinho Lá Porque ele é diferente Só vai atrapalhar ele Só vai atrapalhar você Tipo assim Não tem necessidade Nenhuma Nenhuma Zero Então Pensem nisso aí Beleza É um assunto bem debatido Mas eu acho que vale a pena Falar sobre essas coisas Beleza Então Gente É isso aí Esse é um vídeo mais Mais pra baixo mesmo Porque realmente Me impactou muito Esse negócio aí Cara Então Vamos prestar um Um apoio aí Pra essa galera Tanto com Orações Quanto de qualquer outra forma Que você conseguir ajudar Às vezes você mora ali na região Você consegue fazer alguma coisa Doação de sangue Alguma coisa assim Eu acho que eles estão precisando Então é isso aí gente Vamos ser mais solidários Beleza Dá um like aí nesse vídeo E é nóis Valeu Falou E fui E é nóis 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 E é nóis